Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver os principais tópicos dos conceitos básicos de gestão de pessoas. Vem comigo, vamos estudar. Pessoal, primeiro o que é gestão de pessoas? A área de gestão de pessoas, antigamente a gente falava como recursos humanos, é a área que administra, que gerencia as pessoas dentro de uma organização. Então isso pode ser chamado de diversos nomes, administração de pessoal, área de recursos humanos, departamento de recursos humanos, gestão de pessoas, que seria o termo mais moderno, mas quando a gente está falando de gestão de pessoas, a gente está falando dessas pessoas, desses profissionais que administram todos os profissionais da organização, contratação, treinamento, avaliação e por aí vai. Então, quais são as principais mudanças e por que a gente vai ver isso? Porque isso é muito cobrado em prova que vocês precisam levar para a prova de vocês. Primeira coisa é o seguinte, o conceito moderno é que as pessoas são importantes ativos da organização, não tem mais uma visão de pessoas como um custo, um gasto, um recurso ou uma pessoa que vai lá resolver um probleminha específico, mas como parceiros, como pessoas que vão trazer ali novas ideias, criatividade, uma contribuição efetiva para que a organização atinja os seus objetivos estratégicos. Então, a gestão de pessoas é vista não como uma necessidade, mas não só como um recurso, mas como uma necessidade estratégica. Então, para isso funcionar, a gente tem que ter o que se chama de relacionamento ganha-ganha. Relacionamento ganha-ganha, ao contrário do que seria o relacionamento ganha-perde, é um relacionamento em que todo mundo sai ganhando. Então, a ideia é, as pessoas que vão trabalhar naquela organização vão ganhar e a empresa vai ganhar também. Então, para que todo mundo fique feliz, como a gente diz, para que a coisa seja sustentável, os dois lados têm que sair ganhando. Porque uma relação ganha-perde, o que acaba acontecendo? Aquele que perde não vai ficar muito satisfeito. Você não consegue fazer muitos relacionamentos ganha-perde ou você não consegue fazer com que aquele relacionamento seja longo, seja sustentável. Por quê? Porque aquele cara que está perdendo, uma hora ele sai do jogo, ele vai para outra empresa, ele sai daquilo ali. Então, a ideia principal, cada parte tem os seus objetivos. Você tem os objetivos organizacionais e os objetivos individuais. E que a organização tem que fazer essas duas coisas se juntarem. Tanto a organização atingir os seus objetivos quanto as pessoas atingirem os seus objetivos pessoais e individuais. Senão, a coisa não funciona. Beleza? Então, vamos lá. Mudança, então, de paradigma, saindo de uma visão de pessoas como recursos, gasto, algo que devia ser administrado como um recurso material, como dinheiro e por aí vai, para parceiros estratégicos da organização. Fornecedores de ideias, de conhecimentos que vão ajudar na tomada de decisão, vão ajudar para que aquela organização realmente atinja os seus objetivos. E por que isso é importante, pessoal? Por que? Vem para mim aqui. Por que essa mudança é fundamental nas organizações modernas? Porque o trabalho deixou de ser predominantemente braçal. O que é o trabalho braçal? É aquele trabalho na linha de montagem, que o cara vai lá, aperta parafuso, dá martelada. Esse trabalho, em boa parte, está sendo automatizado. O trabalho que era manual, braçal, está sendo transferido para máquina, para robô. O trabalho que hoje em dia é mais valorizado é o trabalho intelectual. E esse trabalhador, para ele estar produtivo, para ele estar engajado, para ele trazer realmente uma contribuição, o relacionamento tem que ser outro. Não dá para ser aquele relacionamento da supervisão rígida, dali, você faz assim, faz assado, aquela ideia antiga de indústria, que o cara até para ir ao banheiro tinha que pedir permissão. O relacionamento tem que ser visto como essa relação ganha-ganha e vê aquele profissional ali como um parceiro da organização, como alguém que realmente vai contribuir até com ideias, com perspectivas novas, com novas vivências, para que aquela organização atinja seus objetivos. Belezinha? Então, volta para cá. O trabalho, ele é cada vez mais mental e menos físico, ou seja, cada vez menos repetitivo. Objetivos da gestão de pessoas. Pessoal, a gestão de pessoas, como os temas de administração em geral, tem inúmeros autores. Tem aqui uma infinidade de autores. Eu estou trazendo aqui dois importantes, mas essa lista não é exaustiva. É mais para vocês terem uma noção do que pode cobrar na tua prova. Então, não é para decorar isso aqui, não. É para você entender o que pode ser cobrado quando a banca fala de objetivos da gestão de pessoas. Então, eu trouxe aqui o Ivan Cevich, que é um autor lá de fora, e o Kiavenato, que é o principal autor de administração aqui no Brasil no momento. Então, para o Kiavenato, quais são os objetivos da gestão de pessoas? Ajudar a organização a atingir os seus objetivos e realizar a sua missão. Tranquilo isso aqui, não tem muita mistério. Qualquer um que você vai falar sobre os objetivos da gestão de pessoas é, através desses processos, fazer com que a empresa atinja seus objetivos. Proporcionar competitividade à organização, proporcionar à organização pessoas bem treinadas e bem motivadas, aumentar a auto-autualização, satisfação das pessoas no trabalho, desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho, administrar e impulsionar a mudança e manter políticas éticas e comportamentos socialmente responsáveis. Já para o Ivan Cevich, o que seriam os objetivos da gestão de pessoas? Também, obviamente, ajudar a organização a atingir seus objetivos, alcançar seus objetivos, empregar as habilidades e conhecimentos dos trabalhadores de maneira eficiente, prover a organização com profissionais bem treinados e motivados, aumentar ao máximo a satisfação do trabalhador no trabalho e sua atualização profissional, desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho, comunicar os recursos humanos para toda a organização, ajudar e manter políticas éticas, gerenciar a mudança. Vocês estão vendo que eles estão falando mais ou menos a mesma coisa. É isso que você precisa levar para sua prova. Ou seja, os objetivos da gestão de pessoas, ele é o que? Ajudar, através desses processos que eles fazem, a que a organização atinja seus objetivos. Com isso, ou seja, para que isso aconteça, ele vai ter que contratar e treinar bem os profissionais, ele vai ter que manter esses caras motivados e liderá-los de maneira correta, tem que que a comunicação flua bem dentro daquela organização, tem que ter qualidade de vida, porque senão as pessoas não ficam, tem que fazer com que aquela organização seja adaptável às mudanças, seja politicamente, seja ética, políticas éticas, digamos assim, comportamento socialmente responsável. Estão falando mais ou menos das mesmas coisas com palavras diferentes, beleza? Então vamos lá. Mudança de paradigma em relação a o que a gente chama de centralização e descentralização da área de RH. Antigamente a gente tinha uma centralização dos processos no setor de RH. O que é isso? Basicamente o setor de recursos humanos, que antigamente ainda tinha, se chamava de departamento de pessoal, ele fazia o trabalho todo. Ele fazia o recrutamento de seleção, ele fazia o treinamento, fazia avaliação de desempenho, tudo era feito pelos profissionais dentro ali do setor de RH. hoje, qual é a diferença pessoal? Hoje você tem o que a gente chama da descentralização, ou seja, passou um pouco da responsabilidade para o gerente de linha. O que é o gerente de linha? É o cara que é o chefe direto daqueles subordinados. é o, por exemplo, o gerente de marketing, ou gerente financeiro, ou gerente de produção, gerente de distribuição. Esse cara que é o chefe direto dessas pessoas, ele vai ter o órgão de RH como um órgão de staff, de suporte, de assessoramento, de consultoria, tá? Mas, boa parte do trabalho, da responsabilidade, quem vai fazer vai ser esse gerente de linha. Beleza? Então vamos lá. É a diferença que se fala entre o staff e a linha. O que é o staff? É o órgão de RH numa função de assessoria, de ajuda, de suporte e o gestor de linha, que ele vai ser o chefe direto do cara, tá? Então, é a função de staff e responsabilidade de linha. O que vai fazer o pessoal do RH? Cuidar das políticas de RH, prestar assessoria e suporte, dar consultoria interna de recursos humanos, orientar aquele gerente de linha e cuidar da estratégia geral de recursos humanos. Já o gestor de linha, o chefe direto, né? Ele vai cuidar da equipe dele própria, né? Tomar decisões sobre os seus subordinados, executar algumas das ações de RH, cumprir as metas de recursos humanos, alcançar os resultados e cuidar da tática, ou seja, a coisa mais operacional ali. Tática e operações. Vamos ver como isso pode ser cobrado na tua prova. Nas organizações modernas, os departamentos de gestão de pessoas têm centralizado serviços tais como recrutamento, seleção e treinamento, de modo a garantir mais efetividade em suas práticas e resultados para as demais unidades de uma organização. Pessoal, ele está falando de organizações modernas e dizendo que o departamento de pessoal, departamento de gestão de pessoas, tem centralizado. Isso aqui está errado porque ele tem descentralizado. Hoje ele está numa função de staff. Quem tem responsabilidade é o gerente de linha. Então, por isso, o gabarito é a questão errada. Vamos lá dar uma olhada, então, de como mudaram esses modelos de gestão de pessoas e como isso pode ser cobrado na tua prova. Então, um conceito básico, e aí volto a falar, isso existe em diversas classificações, e eu vou trazer aqui algumas que são mais cobradas em prova, e vocês vão ver que boa parte delas fala das mesmas coisas. A mais simplesinha e a mais básica é essa aqui, que fala que teve o departamento de pessoal, que é aquele departamento mais burocrático, digamos assim, mais antigo, mais tradicional. Tem um foco mais em papelada, em controles, e tem uma postura reativa. O que é uma postura reativa, pessoal? Não está muito focado no futuro, está mais apagando incêndio. Então, tem um problema, o cara vai lá e resolve o problema. Então, ah, fulano está dando problema, manda o cara embora. Ah, cicrano não está conseguindo fazer o trabalho, treina o cara não sei aonde. Então, não tem um planejamento, não tem uma orientação ali de acordo com a estratégia geral da organização, e por aí vai, tá? Depois você passa a ter a era da gestão de pessoas, uma preocupação maior já com a motivação, com a liderança, com o clima e com a cultura organizacional, ou seja, mais uma preocupação com aspectos psicológicos do trabalhador, tá? E, por fim, a gestão estratégica de pessoas, que é, além de você ter esse foco também no aspecto psicológico, você tem uma preocupação em alinhar todos aqueles processos de gestão de pessoas, todas aquelas atividades, aos objetivos estratégicos da organização. Ou seja, você atrelar o teu trabalho ali no setor de RH, nos teus processos de recursos humanos, à estratégia da empresa, tá? Então, beleza, departamento pessoal, passou para a gestão de pessoas e passou para a gestão estratégica. Vamos ver mais um aqui, que para mim é o mais complicado você levar para a prova, então fica atento, que é o que sai um pouco do senso comum, tá? Que é o modelo do Tose. E ele fez uma análise aqui, principalmente na situação brasileira, e ele disse que a gente teve esses cinco modelos de gestão de pessoas, tá? Primeiro é o contábil. O contábil seria aquele tradicional, aquele focado em departamento pessoal e tal, foco nos custos, pensando funcionário como recurso, então essa ideia mais tradicional, digamos assim, né? O foco mais no gasto que você está tendo, do que como aquele cara pode contribuir. Depois você passa a ter o que ele chama de fase legal, que principalmente aconteceu no Brasil com o advento da CLT, né? A legislação trabalhista que o Vargas trouxe nos anos 40. Você, a partir... Isso aqui a gente está falando em que? Anos 40 do século passado. Aí você passa a ter o que ele chama de fase tecnicista, que é um aumento da qualidade na relação capital-trabalho, com a industrialização. Então, você passa a ter exatamente aquela preocupação com motivação, com liderança, com aspectos mais psicológicos para que aquele profissional, ele cresça lá dentro, que ele se comprometa e por aí vai, que aumente ali o seu engajamento. Depois você teria o que ele chama de fase administrativa sindicalista, que basicamente ali anos 70, começam anos 80, que um foco ali nos aspectos humanos e demandas dos funcionários em reação a esse novo sindicalismo. E, por fim, você teria a fase estratégica, que aí sim é o mesmo conceito da classificação anterior, que é você atrelar essas funções de gestão de pessoas ao planejamento estratégico da organização. Então, revisando, contábil, foco mais nos custos, legal, mais na administração trabalhista. Já na tecnicista, você tem uma melhoria na qualidade do relacionamento com os profissionais, um foco aqui nos sindicatos, na reação ao novo sindicalismo e a fase moderna, a fase estratégica. E a gente tem o modelo do Fischer. O modelo do Fischer também começa com o departamento pessoal, então, gestão de pessoas articulada como departamento de pessoal, o foco, então, nas formalidades e trâmites burocráticos. Aí você passa gestão de pessoas como gestão do comportamento humano, então, maior valorização das pessoas, entra ali aqueles estudos de psicologia, motivação, liderança e por aí vai. Você passa o modelo estratégico de gestão de pessoas, que é a gestão de pessoas alinhada à gestão estratégica, fazendo ela entre o perfil dos colaboradores atuais e a visão de futuro, e ele acrescenta essa gestão de pessoas por competências, que é um modelo realmente moderno, atual, de gestão de pessoas, que é você focar nas vantagens competitivas que a gestão de pessoas pode te trazer e como desenvolver as competências necessárias para atingir os resultados estratégicos. Beleza? Então, vamos lá ver uma questãozinha, como é que isso pode ser cobrado na tua prova. A administração de pessoal, uma das fases do processo de evolução da gestão de pessoas, tinha a finalidade de conferir qualidade a relação entre o capital e trabalho e operacionalizar os serviços de recursos humanos. Pessoal, aqui a questão não deixa claro de qual classificação ele está pegando, mas, de qualquer forma, está errado, porque a administração de pessoal passa uma ideia o quê? Daquele departamento de pessoal, tá? E não tinha por finalidade conferir qualidade a relação entre capital e trabalho. A administração pessoal, aquele departamento pessoal tradicional e tal, o foco era o quê? Era no custo, era em papelada. Não era em motivar mais, em ter mais qualidade de vida, em liderar mais os funcionários e por aí vai, tá? Então, o gabarito é a questão errada. Vamos lá para outra classificação que divide a gestão de pessoas em três modelos. O modelo instrumental, o modelo político e o modelo estratégico de gestão de pessoas. Primeiro seria o modelo instrumental, que é o modelo tradicional, né, pessoal? É aquele modelo que vê a gestão de pessoas como uma questão técnica sustentada na racionalidade. Então, estabeleceu aqueles instrumentos técnicos e métodos de gestão de pessoas que a gente conhece, os processos, né? Recrutamento e seleção de pessoas, treinamento e desenvolvimento, avaliação e desempenho, gestão da remuneração. E, obviamente, ele busca alinhar os objetivos individuais, organizacionais e da sociedade. O conflito é visto como algo desfuncional e deveria ser evitado. As decisões são tomadas na alta cúpula, ou seja, lá em cima, na organização, e vê os empregados como recursos necessários para atingir os objetivos e busca conformidade, ou seja, que eles sigam ali as regras. Já o modelo político, ele vê já esse conflito entre os atores, ou seja, ele percebe o quê? Que o conflito faz parte, digamos assim, é algo que existe ali na gestão de pessoas. As pessoas são vistas como atores que buscam atingir seus objetivos e nem sempre têm as necessidades alinhadas ali à organização. Você tem que buscar integrar, negociar esses interesses, achar uma solução negociada, um pacto político, o que eles chamam, entre os trabalhadores e a organização. E ele vê, tem essa visão da organização como um processo de construção social, reconhecimento do conflito, que o conflito existe, e que você teria que ter participação e flexibilidade ali para que a gestão de pessoas funcione. E, por fim, você tem o modelo estratégico de gestão de pessoas que busca, aí sim, o alinhamento entre as práticas da área de gestão de pessoas aos objetivos estratégicos. E, obviamente, você teria todos aqueles instrumentos de planejamento estratégico, missão, visão, valores, objetivos, que eles deveriam nortear as práticas e políticas de gestão de pessoas. Ou seja, a gestão de pessoas devia primeiro olhar em o que a organização quer fazer, quais são as suas metas, objetivos estratégicos, e depois aí definir como é que ela vai trabalhar, como é que ela vai fazer os seus processos. Então, esse modelo, obviamente, imagina que os profissionais têm que ter uma formação ampla, que a responsabilidade pelos processos de gestão de pessoas não pode estar só no pessoal de RH, que isso tem que ser descentralizado, que é a visão mais moderna de gestão de pessoas que a gente tem. Beleza? Vamos para a questãozinha aqui. Atividades de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, e gestão da remuneração, compõem o leque de atuação de uma área de gestão de pessoas orientada pelo modelo político. Pessoal, o modelo político é aquele modelo que diz que as pessoas são atores. Vem para mim aqui. O modelo político é aquela ideia que você tem uma construção social dentro da organização, que você tem um conflito inerente entre o capital e o trabalho, digamos assim, entre os empregados e a organização, e que você tem que ter um pacto político para que a organização tenha sucesso, negociar porque os interesses são divergentes. Não é isso que a questão está falando. A questão está falando do modelo instrumental, aquele modelo mais antigo, que foi o que desenvolveu recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, esses instrumentos, esses processos de gestão de pessoas que a gente tem até hoje. Então, vamos voltar aqui. A gente está falando, então, do modelo instrumental e o gabarito é a questão errada. Vamos lá agora ver os principais processos de gestão de pessoas, pessoal. Então, vamos lá. Isso aqui é a classificação do que é a Venato, e ele fala nos principais processos são os seguintes. Primeiro, o de agregar, trazer, trazer pessoas para a organização. Isso inclui o recrutamento e seleção. Recrutamento é você trazer as pessoas para o processo seletivo e você selecionar aquelas pessoas que melhor se adaptam, tem mais a ver com o perfil que você precisa. Aplicar pessoas. Então, o que tem a aplicar pessoas? Desenho organizacional, desenho de cargos, análise de inscrição de cargos, orientação das pessoas, avaliação do desempenho, recompensar pessoas que o próprio nome já diz é meio auto-explicativo, recompensa, remuneração, benefícios, desenvolvimento de pessoas, treinamento e desenvolvimento, gestão do conhecimento, gestão de competências, mudanças e desenvolvimento de carreiras, programa de comunicação. Aí você tem manter pessoas, que aí tem um mundo aqui dentro, cultura organizacional, clima organizacional, disciplina e higiene, segurança e qualidade de vida, manutenção das relações sindicais e monitorar pessoas que aí tem a ver com banco de dados e sistemas de informações gerenciais. Vamos agora para o modelo de planejamento de RH. O que é isso, pessoal? Para você não ter uma postura reativa, vem para cá, vem para mim. Para você não ter uma postura reativa, o que é uma postura reativa? É você ficar lá esperando, aí de repente, caramba, fulano foi embora. E caramba, se caramba morreu, aí você tem que correr atrás de ver o que você vai fazer para solucionar aquele problema. Você tem que ter o quê? Planejamento. E esse planejamento, ele tem diversos critérios, diversas formas que você pode estruturar esse planejamento, que é o que a gente vai ver agora. Ou seja, de como você faz um planejamento para você não ter uma postura reativa, não ter que ficar apagando incêndio toda hora que alguém sai ou toda hora que você tem uma perda de pessoal. Então, vem para cá. Vamos lá. Modelos de planejamento de recursos humanos. O primeiro modelo é o baseado na procura estimada do produto ou serviço. Ou seja, basicamente é o seguinte, você tem ali a ideia de que o número de pessoas que trabalham na tua organização é uma variável que depende da demanda pelo teu produto ou serviço. Então, você estima qual é a demanda futura, o que você acha que você vai vender ou prestar de serviço, e aí você calcula o número de profissionais que você teria que contratar ou que você teria que ter na tua organização. Obviamente, naturalmente, esse é um modelo limitado, porque ele leva em consideração só a demanda do produto ou serviço. Não leva em consideração diversos outros fatores. Estratégia dos concorrentes, tendência de consumo, greves e por aí vai. Outro modelo é o baseado em segmentos de cargos. Também é um modelo bem operacional e o conceito é você escolher alguns fatores estratégicos, como, por exemplo, vendas, número de pedidos, antecipados e por aí vai, estabelecer os valores históricos e futuros de pessoal para cada setor. Então, de acordo com a variação desses fatores estratégicos, você ia calcular o nível de pessoal necessário para cada setor. Beleza? Outro modelo seria o de substituição de postos-chave. Essa substituição de postos-chave é um pouco mais avançada, porque você teria analisar aquele organograma ali daquela organização, ou seja, ver quais seriam aquelas posições-chave onde você não poderia ficar sem ninguém, lugares que são mais centrais ali para a tua estratégia e você já mapearia o seu atual ocupante e os potenciais substitutos que você poderia ter. Ou seja, se aquele fulaninho aqui sair, de repente, você já tem ali mapeado quem é que você pode aproveitar ali naquela posição. Está entendendo? e, obviamente, você construiria um plano de carreira e as possibilidades de crescimento profissional de cada um dentro daquela estrutura. Facilita o planejamento de treinamento e desenvolvimento, porque você já vai treinando esses carinhas aqui, para que eles possam substituir um dia o chefe e dar mais transparência nesse processo de evolução. As pessoas já ficam sabendo qual é o processo ali de subir na organização. Outro modelo é baseado no fluxo de pessoal. É um modelo que busca, como o próprio nome diz, controlar o fluxo de pessoas entrando e saindo daquela organização. É um controle meio quantitativo, não é muito atual isso fazer, não. Só funciona realmente em cargos mais básicos, mais operacionais, mais repetitivos objetivos e tal, mas não serve para quando a gente pensa em cargos mais altos, mais complexos. Então, basicamente, é um controle contábil, controle quantitativo. Então, imagina que você tem ali uma fazenda, vem para mim aqui. Você tem uma fazenda e você tem ali, sei lá, 300 pessoas que colhem café para você. Um controle pelo fluxo pessoal é isso, você sabe que você precisa para colher aquele teu café naqueles meses ali de colheita, 400 pessoas ou 300 pessoas. Se você perdeu 50, você contrata 50. É o controle, é esse o planejamento que é feito com base no fluxo pessoal. Então, volta para cá. Obviamente que esse modelo só funciona em organizações estáveis e conservadoras, ou seja, que o trabalho é repetitivo, que é manual, que não muda muito, que está sempre sendo feito mais ou menos daquela forma. Vamos lá para o modelo de planejamento integrado. Esse modelo é um modelo mais abrangente por leve em consideração diversos outros aspectos. Basicamente, você analisa quatro aspectos. Volume de produção planejado pela organização, mudanças tecnológicas dentro da organização, condições de oferta de procura no mercado e comportamento da clientela, planejamento de carreira dentro da organização. Ou seja, você tem vários outros aspectos que você leva em consideração. não deixa de ser um modelo quantitativo, porque se baseia em número de pessoas e não nas suas habilidades, experiências, conhecimentos, competências e por aí vai, mas é um modelo de evolução aos antigos porque tem mais perspectivas, mais dados e te dá uma maior complexidade ali, um nível de informação melhor para que você possa tomar a decisão. Beleza? Então, vamos lá. Outro tema importante é o das relações indivíduo e organização. Basicamente é o seguinte, os dois lados têm seus interesses, então você tem interesses de cada parte que são diferentes. A empresa, ela quer ter lucro, quer ganhar mercado de trabalho, quer ganhar mercado em frente dos seus concorrentes, quer ser mais conhecida dos seus concorrentes, vira para mim aqui, quer que seus produtos sejam vistos como produtos de qualidade. Já o profissional, o que ele quer? O profissional, ele quer ganhar melhor, ele quer se desenvolver profissionalmente, ele quer aprender, ele quer outras coisas, não quer dizer que uma coisa seja contra a outra, exatamente, a gente tem que fazer com que elas funcionem em conjunto, mas os interesses são diferentes, tá? Então, vamos lá. Obviamente, ambos querem atingir seus objetivos dentro desse acordo, desse pacto, desse contrato, seja lá o que você faça, tá? E as pessoas vão entregar mais aos seus empregadores quando percebem que esses empregadores, essas empresas estão preocupadas também com eles, com que eles vão atingir os seus objetivos, né? Então, a ideia principal é o seguinte, que a satisfação e o comprometimento são maiores quando essa organização é parceira dos seus empregados, tá? naturalmente, a ideia é o seguinte, olha, tendo uma parceria, tendo um relacionamento ganha-ganha, você tem um desempenho superior, você tem um engajamento maior e isso vai beneficiar os dois lados. Por quê? Porque as empresas precisam dos seus funcionários como também as empresas, os empregados precisam das empresas para atingir os seus objetivos, beleza? Essa ideia desse relacionamento pessoal empregado vai cair nessa ideia de equilíbrio organizacional, de você ter a ideia de você, de que equilíbrio é importante para que você tenha um bom desempenho. O que diz a teoria do equilíbrio organizacional? Diz o seguinte, como ocorre essa cooperação? A ideia do equilíbrio é o seguinte, as pessoas buscam justiça. Então, se o cara acha que ele está recebendo, que o que ele recebe está de acordo com o que ele entrega, ele acha que é, beleza, está ok. Se isso for visto como inadequado, ele vai ficar desmotivado. Então, vem para mim aqui. O que diz a teoria do equilíbrio organizacional? Que a entrega do que você faz do empregado? Ela tem que estar relacionada, ela tem que fazer sentido, ser justa, ser vista como justa com o que a empresa te dá. Isso funciona não só em relação ao que eu faço e o que eu recebo, mas em relação ao que acontece não só no mercado de trabalho, mas em relação aos seus colegas também. Então, vamos imaginar a situação. Eu faço uma atividade e tem um coleguinha do meu lado que ele ganha a mesma coisa que eu, faz a mesma coisa que eu, beleza. Vamos imaginar que ele faça a mesma coisa que eu e ganha o dobro do que eu ganho. Aquilo ali já te gera como é que pode? Eu faço a mesma coisa que ele, eu sou tão capacitado quanto ele, a gente faz o mesmo, entrega a mesma coisa e ele recebe muito mais do que eu. Isso causaria desmotivação, baixo engajamento e o cara vai acabar saindo da organização. A mesma coisa acontece, por exemplo, em funções semelhantes, o cara sentir que o mercado de trabalho paga muito mais em outra organização. O que vai acontecer com o tempo? O cara vai sair e vai procurar outro trabalho em outra empresa, concorda? Então, a ideia do equilíbrio organizacional, volta para a tela, é a de que essa relação de troca deve ser adequada, tá? Então, você teria, de acordo com o equilíbrio organizacional, você ter um equilíbrio entre o que o cara entrega e o que ele recebe, tá? Então, ele vê a organização como um sistema de comportamentos sociais interrelacionados, numerosas pessoas, eles recebem recompensas em troca das contribuições que fazem, eles manterão suas participações sempre que os incentivos que eles recebem sejam iguais ou superiores às contribuições que eles oferecem, né? Que são exigidos e as contribuições, ou seja, a entrega do trabalhador, o trabalho dele é utilizado pela organização para que ele consiga oferecer uma recompensa interessante, possível, e a organização só continuará existindo enquanto essas contribuições forem suficientes para que as pessoas fiquem satisfeitas, ou seja, para que elas continuem achando que esses incentivos são legais, são bastantes, são suficientes para que as pessoas continuem trabalhando, beleza? vamos lá para uma questãozinha que o relacionamento indivíduo-organização é marcado por trocas e reciprocidades. Percepções individuais favoráveis acerca da reciprocidade do relacionamento indivíduo-organização estão associadas positivamente à satisfação e o comprometimento afetivo no trabalho. Está certo, pessoal? está certo. Ou seja, se você acha que aquela organização ela é parceira, ela está te tratando de maneira justa, correta, que ela é... que ela, digamos assim, está do teu lado, que vocês dois estão ali trabalhando, o teu trabalho é valorizado, isso daí vai ser positivo, vai te fazer ficar mais motivado, mais engajado? Com certeza, né? Então, vamos que vamos. gestão do pessoal terceirizado. Pessoal, isso é muito comum hoje em dia a gente ter terceirização, não só em empresas privadas, mas também no setor público. Hoje em dia, aliás, quem não trabalha no setor público, muita gente não sabe, mas o setor público já tem muita terceirização. Atividade de suporte, de apoio, segurança, limpeza, muitos profissionais ali que atuam na parte de suporte já são terceirizados, tá? Basicamente, a ideia principal da terceirização é de você transferir algumas atividades que façam aquilo ali, por exemplo, no caso, vamos imaginar segurança, você passa o serviço de segurança da tua organização para alguém que tenha essa atividade como atividade fim, liberando aquela empresa para se concentrar no que ela faz, ou seja, vamos imaginar um órgão público, um ministério, o business dela, o negócio do ministério não é fazer segurança própria, então ele contrata alguém que saiba fazer isso melhor do que você e você fica focado só no que seria o teu negócio principal, tá? Agora, qual é o problema na prática? Você, muitas vezes, você tem gente trabalhando ali naquele locus de trabalho, gente, no caso, vira para mim aqui, no caso, servidor trabalhando com terceirizado, isso é muito comum, tá? Então, você tem ali, às vezes, por exemplo, você está ali num órgão, num setor, tem um cara ali que às vezes de TI que não é o cara servidor da organização, é um cara que é contratado da empresa de TI que presta serviço, então você tem às vezes ali um profissional que está ali, é um consultor contratado ou é alguém que é de uma empresa terceirizada, trabalhando no mesmo ambiente, trabalhando em conjunto com servidores contratados, no caso, setor público e no caso, setor privado, os servidores, os funcionários que efetivamente têm vínculo empregatício com aquela organização. E aí, você tem o seguinte, como é que você faz esse relacionamento? Como é que você envolve, engaja esses profissionais? Volta para cá. você tem então muitas vezes uma discriminação desse terceirizado e acaba esse terceirizado fica desmotivado. Se você for olhar pela prática, a área legal, digamos assim, diz o seguinte, que quem tem que mandar e motivar e tudo isso tem que ser a empresa dele lá, de que, por exemplo, no setor público tem muito isso, que você não tem que ter subordinação, de que o gestor público se tiver algum problema tem que relatar ao contratante, mas isso aqui que a gente está falando é de gestão de pessoas, não é da área legal. Na área legal, qual é a conclusão que a gente tem? Que só vai funcionar se ambas as empresas forem atuar para motivar esse cara, criar um ambiente de trabalho que ele possa trabalhar direito, que ele possa ser valorizado, que ele possa atingir o seu potencial. Então, não adianta a empresa contratante achar que não vai dar nem bola, que não é problema dela lidar com o pessoal terceirizado, tá? E que você tem que estar ali em contato também com a empresa contratante, ou seja, as duas empresas têm que tentar envolver e engajar aquele trabalhador terceirizado.